Se falta mão de obra no Japão, por que o salário não aumenta? Sabe quanto ganharam japoneses no ano passado? Segundo as estimativas do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, a média salarial foi de 317.844 ienes, incluindo horas extras e bônus. Vamos ver em detalhes. Entre os trabalhadores em tempo integral, essa média foi de cerca de 415.000 ienes. E entre os trabalhadores em tempo parcial, foi de 98.000 ienes. Mas o salário real, levando em consideração o custo de vida, caiu 0,2% em comparação ao ano anterior. Ou seja, o valor do salário está subindo no Japão, mas a renda caiu devido ao aumento do valor da energia e outros fatores. Para entender melhor como funciona o sistema salarial no Japão, é bom lembrar que existem os funcionários efetivados pelas empresas e os não efetivados. Os funcionários efetivados são chamados de Seishain, e geralmente ganham mais do que aqueles que não têm contrato direto com a empresa. A renda de um trabalhador no Japão depende muito da forma de contrato. Por exemplo, um funcionário que assina contrato por tempo limitado, como Keiyaku Shain, costuma receber em média um pouco mais de 200 mil ienes por mês. É a mesma média recebida também pelos funcionários terceirizados, os Haken Shain. Já um funcionário que trabalha por tempo parcial, como part-time ou arubaito, costuma receber em média cerca de 90 mil ienes por mês. É apenas uma média, não quer dizer que todo mundo recebe isso. Outra coisa que é bom saber, no Japão existe o piso mínimo por hora trabalhada, chamado de Saitei Chingin. O valor muda de acordo com cada província. Por exemplo, em Okinawa, Kumamoto e Nagasaki, a hora mínima de trabalho é de 737 ienes. Já em Tóquio, o valor sobe para 958 ienes. Agora vem a pergunta. Por que o salário não sobe se o Japão está com essa crise de falta de mão de obra? Será que as empresas estão lucrando menos? A resposta é não. O que acontece é que a parcela de distribuição dos lucros aos acionistas vem aumentando. E o lucro restante vai para o que é chamado de reserva de contingência, que fica retido como patrimônio líquido das empresas. Para aumentar os salários dos funcionários, uma empresa precisa diminuir um desses dois fatores citados. A maior parte das empresas prefere distribuir os lucros através de bonificações, ao invés de aumentar o piso salarial. Esse sistema acaba favorecendo apenas os funcionários fixos. Para a maior parte da população, o salário não tem aumentado. Mas os dados não mentem. A média salarial vem aumentando, sim. Mas só quem sente isso são os funcionários contratados diretamente por grandes empresas e também aqueles que se especializam em algumas áreas. Ok, parece que a situação salarial no Japão não vai mudar tão fácil. Mas existem formas de melhorar a sua avaliação como funcionário e, consequentemente, melhorar o seu salário. Confira essas dicas. Dica número 1, aprimore suas habilidades. Faça cursos, leia bastante e aprenda japonês. Quanto mais você eleva a capacidade, vai estar apto para funções mais difíceis no trabalho, com chances de promoção. Isso vai ser valorizado também quando quiser trocar de emprego ou trabalhar como freelancer. Dica número 2, se achar que não está sendo pago de acordo com o nível de trabalho prestado, negocie com os superiores ou responsável pelo RH da empresa. Mas para negociar, lembre-se que é preciso apresentar resultados. E aqui no Japão, existem períodos certos para negociar, como nas avaliações dos funcionários. Dica número 3, quem tem tempo disponível pode recorrer a uma renda paralela, seja através de serviços extras ou mesmo por um canal no YouTube. Mas lembre-se que cada empresa tem seu regulamento. É bom sempre checar antes se é permitido ou não. Dica número 4, economize. Se for difícil ter o controle do dinheiro, use um kakebo, aquele livro de contas que os japoneses costumam planejar o orçamento doméstico. Última dica, mude de emprego. Se perceber que não existe realmente condições de melhorar o salário onde está, o jeito é procurar outro. Mas se for assumir outro trabalho mais difícil ou entrar para uma empresa maior, pense antes na estratégia. As empresas querem funcionários qualificados. Uma coisa é certa, qualquer pessoa ficaria feliz recebendo mais. Mas é preciso correr atrás de qualificações, renegociar contratos e aproveitar as chances que aparecem. O Japão oferece muitas opções, mas é bom ter os pés no chão. O Japão oferece muitas opções, mas é boa. O Japão, o Japão. O Japão. Obrigado.